A volta do Chevette do Cleitinho Bora mulherada, bora molequim Bora dar a volta do Chevette do Cleitinho E a galera vai chegando em dois em dois É do Chevette Red do Cleitinho Bora velho Meu mano tem um carro, tem raridade Ele roda bem, no barra e na cidade E eu estou falando, é do Chevette Red Igual a esse é difícil de achar É dação, o adulto passa, é atração por onde passa E o Chevette do Cleitinho, todos querem passear Bora galera, bora molequim Bora dar uma volta do Chevette do Cleitinho Bora mulherada, bora minha Bora dar uma volta do Chevette do Cleitinho Bora minha galera, bora molequim Bora dar uma volta do Chevette do Cleitinho Bora mulherada, bora molequim Bora dar uma volta do Chevette do Cleitinho É carro de playboy, é carro de família Nem vida escura e até farol de milha É um possante comentado em toda região Nem Ferrari, nem Mustang, não compara ele não Bora mulherada, bora molequim Bora dar uma volta no servete do leitinho Sim, bora minha galera, bora molequim Vamos dar uma volta no servete do leitinho Sim, bora mulherada, bora molequim Bora dar uma volta no servete do leitinho Bora mulherada, sim, bora molequim Bora dar uma volta no servete do leitinho Não é atração 4x4, é atração por onde passa No chevette do pleitinho, todos querem passear Não é carro de playboy, é carro de família Tem vidro escuro e até farol de milha É um bastante comentado, em toda região Nem Mustang, nem Ferrari, não compara ele, não Bora mulherada, bora molequinha Bora dar uma volta no chevette do pleitinho Bora galera? Bora molequinha Vamos dar uma volta no chevette do pleitinho Bora Privou-se E bora mula aqui Bora dar uma porta no cevete do Cleitinho Valeu Beleza, beleza, bom hoje a todos Bom de vocês, agradecer a Deus por nos possibilitar de estar aqui Encontrando com essa galera mais uma vez Boa noite a todo mundo Sabadão em casa comigo, Anderson Alves Desejar a vocês aí um ótimo sábado à noite Vamos curtir, vamos dançar Vamos se apaixonar, que vai ser bom demais, tá? Hoje a nossa live tem oferecimento de Dami Modas Dami Modas agora está trabalhando em casa Você vai achar Dami Modas no Instagram, tá? Arroba Dami Modas Você vai encontrar lá as melhores promoções E ofertas de roupa Masculino, feminino e infantil, tá? Dami Modas Minha amiga, minha parceira Damiana Tamo junto, beleza? E também Grupo Seduzir Grupo Seduzir, gente Agora está com a promoção essa semana Agora Compras A partir de 20 reais Você comprando no Grupo Seduzir Tá? Você vai estar Concorrendo Vai dar uma linda cesta É uma linda cesta Dos namorados Então, comprando no Grupo Seduzir Você vai concorrer a uma linda cesta dos namorados Ok? Então Vamos que vamos É Agradecer meu parceiro Meu parceiro Preto Preto Que tudo fique melhor Porque hoje é sábado Alô, Vitinho Boa noite Boa noite Boa noite Leinade Boa noite Luciana Reis Cadê, cadê, cadê Valdeci Tem também Chegou muita gente bonita aí já O Luciano Reis Foi o primeiro a chegar também Vamos chegar Vamos compartilhar a live, né, produção? Compartilhar a live Nós precisamos que vocês compartilhem Essa live nos seus Facebooks Nos seus canais por aí afora Os patrocinadores estão aqui atrás Silvio Produções Tem também o Arcanjos Tem a Dami Modas Tem o meu parceiro da Camaru Reciclagem Instruções, meu amigo Gente, nós vamos fazer um baile aqui Do jeito que vocês mandam, tá? A galera pode pedir música à vontade aí, tá? Quem quiser colaborar no Pix Está aí na tela O Pix é o telefone Boa noite, Maria das Graças Estamos juntos mais uma vez, tá? E vamos cantar, produção? Já pode? Está autorizado? Um abraço também ali Para o Robson Soares Vamos balançar aí, produção? Oi! Um salve, boa noite Chegou o Sabadão Alderson, uma vez, mais uma vez Em casa Bora balançar, menininha Pega subindo Pega subindo que descendo é contramão Bora, véi Alô, Rodriguinho dos Teclados Oficial de Ponte Nova O nome dele é o Anderson Alves Bora, véi Oi! Chegou mais um Bora compartilhar a live, hein, gente? Simbora, vai, vai Alô, Vitinho Tamo junto Vitinho Vieira Grande cantor É o Forró É o Forró Anderson Alves Quem não aguenta bebe leite É forró e beleza pura Quando toca essa pisada Ninguém vai ficar parado É o Forró Anderson Alves Pra Anderson O povo vão suar E vamos assim, hein? Balançar, balançar, balançar Balançar, balançar, balançar Obrigado! Balançar, balançar, balançar É o Anderson Alves Que chegou pra tocar Olá! Tá ficando legal Alô, Vavá Meu parceiro Ronildo Porto Firme Senhora de Oliveira Bora, véi Alô, Exu Gabriel Esse som é envolvente A pancada é segura Quem não aguenta bebe leite É forró e beleza pura Quando toca essa pisada Ninguém vai ficar parado É o Forró Anderson Alves Bora! Oh, tem! Balançar, balançar, balançar Balançar, balançar Balançar, balançar Balançar, balançar, balançar Balançar, balançar Balançar, balançar Balançar, balançar Balançar, balançar Balançar, balançar 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 Agradecer o pessoal aí, tá? Tamo junto Compartilha bastante, gente Compartilha muito mesmo Joga nos seus grupos de Facebook, de WhatsApp Joga pra todo mundo aí Saber que nós estamos aqui na live, tá? Pra galera que saber que a gente tá na live Vocês tem que compartilhar Joga no Face Oi O nome é de Anderson Alves Alucônia Belarino E a galera vem nessa Quando eu sou mal Talvez avance nela só Alô, João Tomás Calça aberta, bota longa A camiseta radade Meu chapéu americano Meu cavalo é mangalade Caminhonete baixada O som ligado no doce Põe a análise aqui de novo Essa é a moda Os traiados E gostar de uma fuleira Cavalcada, recorró Até amanhecer o dia Gosto de um rabo de saia Esquece que eu sou casado Se você se apaixonar Vou gritar o diabo É que nós é calma O jeito é ir igualmente O peixe é mais gostoso O sistema é diferente É que nós é calma A mulher que não gostar É doido, tá doente Vai vir carnaval O nome é Daniel Anderson Oi Vem aqui comigo Subiu mais uma Alô, Serginho, pega essa aí Ficou bom Bora, velho A Josefina Canuto Tá aí da... Ela tá lá em... Mariana Tchau, brigada Alô, DJ Teco Cadê você, Miserói? Por certo dia Eu tocando meu farró Uma morena no salão Apareceu Por certo dia Eu tocando meu farró Uma morena no salão Apareceu Menina Gatinha Safadinha Sonhadinha Que rebolado Que loucura De bondinha Saia curtinha Luzinha Da gotada Por onde passa A galera Em bang e tal Ela, ela Ela é biriquete Ela, ela Ela é biriquete Ela, ela é biriquete Ela faz de tudo É pra ouvir Que é biriquete Ela, ela Ela é biriquete Ela, ela Ela é biriquete Ela, ela Ela é biriquete A Luciana Reis Falou que a música é dela E não foi eu que falei Ei, ei Bora Bora balançar Alô Fabiano Alô Zé do Arrocha Tamo aí Bora, velho Olha só E a galera Balançou legal Menina Gatinha Safadinha Sonhadinha Que rebolado Que loucura De bondinha Saia curtinha Luzinha Apertatinha Eita, tá Neles do forró Chegou Tapa, tapa Tapa na bondinha Tapa, tapa Tapa, tapa Tapa na bondinha Tapa, tapa Tapa na bondinha Tá danadinha Já quer tapa Tapa na bondinha Tapa, tapa Tapa na bondinha Tapa, tapa Tapa na bondinha Tapa, tapa na bondinha Eita, tá danadinha Já quer tapa Panabundi, simbora e tal Oi Albirro Forró, desce o áudio Obalaça Etre Bom demais ter você comigo aqui A Luciana Reis curtiu demais Gente, é o seguinte, pedi pra você compartilhar de novo Quem não compartilhou ainda, compartilha Manda pra aquela galera Que você sabe que é forrozeiro mesmo Tem um cara tocando ali agora, vão chegar juntos Vão assistir a live do homem O homem é bom, tá aí, ao vivo A Creuza Imar Balbino Olha ela aí Creuza, vamos dançar também, mulher E eu toquei hoje Estiloso, né, estiloso Pronto pra ir pra balada Desse jeito Ah, ó gente, ó O Nélis do Forró tá aí Lembrando a galera que tá aqui na região Aqui na região que eu moro Aqui na região que tem o O Bar dos Artistas Hoje eu vou tá tocando no Bar dos Artistas Meia-noite em ponto, tá Quem mora na região aqui Pode descer pra lá hoje Que o pau vai quebrar Depois de meia-noite É nóis lá no Bar dos Artistas Ó Quem não compartilhou ainda Faz favor de compartilhar Quem já compartilhou Compartilha de novo Joga nos seus Facebook Põe ao vivo no Facebook seu lá Pro pessoal ver que nós estamos aqui Porque eu não tô fazendo no Face Tô fazendo só aqui no YouTube Então Quem puder Joga no Face ao vivo Lá pra galera Saber que nós estamos aqui, tá Ê Outro negócio que eu ia falar aqui O Grupo Seduzir Tá com promoção espetacular Gente Ó Vai sortear uma cesta Dos namorados Deixa eu abrir um pouquinho também Ó O Grupo Seduzir Vai sortear uma cesta Pros namorados Como é que vai ser Como é que vai ser Esse sorteio Do Grupo Seduzir Através Do Zap Né O pessoal vai fazer uma compra No Grupo Seduzir Né Vai fazer uma compra No Grupo Seduzir É só procurar Grupo Seduzir Na internet No Instagram Ou Também no No Facebook Ou no Google Você joga lá Grupo Seduzir Só tem um Tá Sex Shop Grupo Seduzir E aí você vai fazer Uma compra de 20 reais Pelo menos No mínimo 20 reais Né E aí Depois que você fizer Essa compra Você vai ganhar um número Pra concorrer a uma cesta Que vai ser sorteada No dia dos namorados Tá Então Vai lá No Grupo Seduzir Faça uma compra De 20 reais Pelo menos E aí você vai estar Concorrendo a uma cesta Dos namorados Pra esquentar Sua relação Ok Então Participe em Grupo Seduzir Só procurar No Instagram No Facebook No Google E aí você vai encontrar Grupo Seduzir Tem o telefone De lá Tem o Whatsapp Só entrar em contato E aí você vai estar Comprando acima de 20 reais E participando Dessa promoção Tá bom? Grupo Seduzir É parceiro nosso Olha Vem mais uma música aí Que a galera dança É sabadão É bom demais Em casa Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando eu chego lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando eu chego lá em casa Eu vou fazer amor com ela Ave Maria Fica assim porque é o vinho Deus me Vou levar a lançar Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando eu chego lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando eu chego lá em casa Eu vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher Sei que eu não valho nada E hoje rola briga Quando eu chego lá em casa Depois da briga Chego o tempo E eu tenho um tela Chamou ela de vizinho Ela vem me abraçar Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando eu chego lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando eu chego lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando eu chego lá em casa Depois da briga chegou o primeiro senhor dela Chamou ela de vencinho ela vem me abraçar Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando eu siga lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando eu siga lá em casa Eu vou fazer amor com ela É forró, olha só as Pega subindo que descendo é contra a mão Bora, velho Vão também Não tá aparecendo pra mim aqui Os comentários não tá aparecendo na tela aqui não Mas acredito que a galera tá curtindo, tá dançando aí Porque é sabadão É nóis de novo Se tu... Isso e vai, vai Eu registrar uma estrela no meu nome Só pra ver você brilhar lá no céu A ver você brilhar lá no céu Vamos dançar a noite inteira Minha menina E quando o dia amanhecer E quando o dia amanhecer Eu quero estar Só com você Estar Só com você Chama com você O que eu vou O que eu vou Leva onde você for Eu trago o furo e pra você sorrir Eu faço festa de amor sobre nós dois Diz que a noite o sol Diz que a noite só vai começar Vamos dançar Vamos dançar Vamos dançar a noite inteira Minha menina Minha menina E quando o dia amanhecer Eu quero estar Só com você Estar Com você Chama com o jeitinho Que eu vou Leva onde você for Eu trago flores a você sorrir Eu faço festa de amor sobre nós dois Diz que a noite só vai começar E o forró não tem hora pra acabar Hoje o salão é só de nós dois A lua brilha lá no céu Você é aqui pra mim Vou registrar uma estrela Com seu nome Só pra ver você brilhar lá no céu Pra ver você brilhar lá no céu Vamos dançar a noite inteira Vem alinar E quando o dia amanhecer Quero estar Só com você Estar Com você E esse é o sucesso E esse é o sucesso deveria Andressão Boa Pega subindo Pega subindo e descendo É com a outra mão E só uma vez A pancada do forró Segura, vá, vá Aí a galera de Mariana De Ponte Nova Ouro Preto Jogo de Vasconcelos A Kayaka Barra Longa BH É a galera de Porto Filme Senhora de Oliveira Viçosa Vamos dançar Bom demais E aí Como é que você tá aí? Tá curtindo? Tá legal? Sabadão em casa Forró Anderson Alves Agradecer a galera Compartilhou aí Nossa live, né? Não tá aparecendo pra mim aqui Ainda não tá aparecendo A produção vai olhar daqui a pouquinho Não tá aparecendo aqui Os comentários na tela não Não sei o que houve ali Mas Nós vamos resolver, tá? E aí vai Agradecer a cada um Que vem com a gente Que compartilha Que curte Que dança E tudo fica melhor Porque é sabadão E hoje assim Hoje pode Oh Samara Oh Samara Oh Samara Por que você me trai? Por que você me trai? Oh Samara Oh Samara Oh Samara Eu não te quero mais Não te quero mais não Quem não aguenta Bebe leite Isso é forró Onde eu sou mais Vem dançar Agora vai vai Pois a linda, famosa, Samar Deixa eu bater na sua cara E de Samar, safada E fazer amor, e fazer amor, e fazer amor Pois a linda, famosa, Samar Deixa eu bater na sua cara E de Samar, safada E fazer amor, e fazer amor, e fazer amor Bonita e dengosa Gatinha manhosa A Samara, você não quer mais E a Samara, o beijo atende Olhar de serpente A Samara, você não quer mais E a Samara, atende, bora vai A Samara, o Samara, o Samara O que você me trai? O que você me trai? Ô Samara, o Samara, o Samara Eu não te quero mais Não te quero mais, não Bora balançar Tudo fica melhor que você tá aqui comigo Na live, Anderson Alves, seus teclados Bora balançar Falou pra galera do Facebook Puxa Anderson Alves, tá lá Oi Bom também A produção da Providenciana Pra aparecer novamente Os comentários na tela Pra eu mandar um alô pra galera Isso A galera tá aí, ó É E essa aqui, ó Olha só o Alves ao vivo em casa Aí, ó E essa aqui também é legal Pra dançar no salão Bora breMER Avionzinho Dona Dinta Balançar Balançar Vai não Ninguém pode parar Balançar Tem ninguém pode parar O avionzinho Dona Dinta Balançar Ninguém pode parar O avionzinho Dona Dinta Balançar 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 E ninguém pode parar E dá ouvir para Bora Aves Avionzinho Cross Ave Avionzinho Aviãozinho, 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 aviãozinho Isso é forró, isso é forró, olha só O aviãozinho, 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 aviãozinho Aviãozinho, 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 aviãozinho Aviãozinho, aviãozinho, aviãozinho Meus amigos, e a galera está marcando para ele Alô produção! Acho que travou aqui alguma coisa, ele está meio esquisito Mas vamos assim, tá? Está dando uns piripaques ali esquisitos Uma produção vai resolver isso aí, eu acho, né? Ô trem! É... Ó... Lembrando a você que é o seguinte Nós vamos estar fazendo uma live no dia 13 de junho O dia dos namorados é dia 12 Vamos fazer uma live dia 13, no domingo, ok? Dia 12 vai dar no sábado, né? Vamos fazer uma live no domingo É uma live em homenagem aos namorados E aí vai ter sorteio de uma cesta de namorados Quem está patrocinando essa cesta é meu amigo do Grupo Seduzir Meu amigo Ronei Então, como é que você vai concorrer a essa cesta? Você precisa, né? Você precisa de fazer uma compra no Grupo Seduzir No valor de 20 reais pelo menos Aí você vai concorrer a essa cesta, tá? Como você acha o Grupo Seduzir? Você acha o Grupo Seduzir nas redes sociais No Instagram ou também no Facebook ou no Google Você digita lá Grupo Seduzir Sex Shop E aí você vai fazer uma compra lá Do valor mínimo de 20 reais E vai concorrer a essa cesta Uma bela cesta lá do Grupo Seduzir, tá bom, gente? O sorteio... Você vai ganhar um cupom para você concorrer a essa cesta, tá? Então, entra em contato com o Grupo Seduzir E compra, faz de 20 reais E você vai estar concorrendo a essa cesta, ok? Produção, depois você olha para mim Por que os comentários não estão aparecendo aqui na minha tela Fazendo um favor, vê se tá tudo ok Beleza, obrigado, produção! E essa música aqui, gente, eu gravei esses dias Ela tá fazendo sucesso graças a vocês aí, ó Que assistiu, que comentou, né? Compartilhou esses dias aí, foi top demais Bora ver! Rodeção Alves, bora! Bora mulherada, bora molequinho Bora dar uma volta no chevette do Gleitinho Bora ver, galera! Bora molequinho Bora dar uma volta no chevette do Gleitinho Vai! Aô! Aô! Tem! Rodeção Alves da Pancada do Forró de BH Bora ver! Vai! Chama na volta, seu vinho Não tem um carro Não tem um carro Que é raridade Ele roda bem No par e na cidade Eu estou falando É do seu carro Igual a esse É difícil de achar Não é tração 4x4 é a tração Onde passa No chevette do Gleitinho Todos querem passear Bora, minha galera! Bora molequinho Bora dar uma volta no chevette do Gleitinho Sim! Bora lá, galera! Molequinho Bora dar uma volta no chevette do Gleitinho Sim! Bora! Tá ficando, é bom? E a galera tá compartilhando aí, ó! Não é carro de playboy É carro de família Tem vinho escuro E até baral de milho É um passante comentado Em toda a região, né? Uou! Bora, minha galera! Bora, molequinho Bora dar uma volta no chevette do Gleitinho Sim! Bora, minha galera! Bora, molequinho Bora dar uma Gleitinho Sim! A produção tá dançando Eu fiz ele ali, ó! É por cê de ver, hein? Obrigada! Rita, ficou legal! Não é carro de playboy É carro de família Tem vinho escuro E até baral de milho É um passante comentado Em toda a região Nem Mustang Nem Ferrari Bora, minha galera! Bora, molequinho Bora dar uma volta no chevette do Gleitinho Sim! Bora, minha galera! Bora, molequinho Bora dar uma volta no chevette do Gleitinho Sim! Aí sim, hein? Minha amiga Amanda Patrícia Acabou de chegar aí também A Matilde Leite Alô, Silvana Borges Compartilha nossa live pros seus grupos Chama na bota, seu mimi E olha só uma vez Alô, DJ Teco E vem mais uma aí É pra galera dançar essa aqui, ó Dançar, curtir, se divertir Em casa Vai, vai! Alô, Reni Alô, Reni Alô, Reni Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que eu sou louco e sem coração Quando ela liga eu dou atenção Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão Porque ela roda a cidade inteira Pra ficar comigo Sou o seu esquema preferido Sou o seu esquema preferido Ela dispensa baladas, amiga, pra ficar comigo Sou o seu esquema preferido Sou o seu esquema preferido Bora, vem! Minha mãe acabou de chegar na live Bença mãe Bem-vinda Boa noite, Cida Santos Bem-vinda à live Anderson Alves Ô, Vavá Sandra de Jesus Oi Olha aí Aí voltou Voltou os comentários Obrigado, produção Sem essa produção Fica difícil E hoje tem Anderson Alves No Barra dos Artistas Depois de meia-noite Viu, gente? Até quatro da manhã Quem mora aqui na região do Barra dos Artistas Pode ir lá Vamos fazer aquele piseiro Alô! Alô, meu amigo Edmar Burba Edmar do Busão Chegou também a Josiane Chegou o Alex do Barra dos Artistas Tá aí a Vera Santos também Só no piseiro Oi! Ô, gente, é o seguinte Tem esse Pix aí na tela, tá? Pra você ficar tímido, não Fica à vontade Fica à vontade Testa o seu Pix Pra ver se ele funciona aí Manda nesse Pix aí Qualquer valor pro cantor aqui, tá? Faz uma colaboração pro cantor Nesse Pix Tá na sua tela aí Tá na frente do cantor aí Você pode chamar nesse Pix O Pix, gente Esse número é de telefone Então, quando você for Tem que apontar aí que é telefone, ok? Então, é só você chegar junto E fazer o Pix na tela aí Vamos que vamos A internet não tá 100% não, galera Mas tá indo A produção falou que tá de vez em quando Tá oscilando muito Mas tá bom, né, gente? Tá bom, viu? Agradeço a você pelo carinho De vez em quando tá nessa O pessoal é fiel, produção Isso fica Tem mais de 50 pessoas Já chegou com mais de 50 pessoas Com nós aqui, né? E isso é recorde Recorde Obrigado Obrigado, meus patrocinadores Também aí O Vanildo Tá aí na tela aí com a gente A Dami Modas Tá aí com a gente O Bar dos Artistas O Manuel Douglas O Preto Tá aí também Só gente legal É, vamos que vamos Um salve pro meu amigo lá de São Paulo Adios Thiago Tá aí, ó Olha ele aí, Manuel da multidão Cantando e dançando com o Anderson Alves Alves E essa aqui é do meu amigo Robério Bora, velho! Eu gravei também Bora, velho! Fica com nós aqui Fica com a live Do Vézinho Dia 12 de junho Tem Anderson Alves ao vivo lá em Porto Firme Aniversário do Vanildo Ô, homem é bom O homem do sapato branco O meu cachorro tá te procurando Minha vizinha tá me esbilhotando Você não tá as caras Você deu pra mim, eu pedi a play Eu te respeito, mas já faz um mês E a casa tá sem graça A letra Dos amigos que é que eu vou falar Se a gente já tinha a data marcada O que é que eu vou falar O que é que eu vou falar pra minha mãe É que eu digo pro meu pai Quem é Norinha Não vai ser Norinha Não vai ser Norinha mais Agora ficou legal A Cíntia e a Luísa A Cíntia e a Luísa tá aí, ó Todo mundo para ação O meu cachorro O meu cachorro tá te procurando Minha vizinha tá me esbilhotando Minha vizinha tá me esbilhotando Alô, Solange Olha ela também aí, ó Vai curtir, vai curtir Você deu pra mim, eu pedi a play Eu te respeito, mas já faz um mês Minha casa tá sem graça Olha que parra, você me fez passar O meu coroa O que é que eu vou falar Se a gente já tinha a data marcada O que é que eu vou falar pra minha mãe O que é que eu digo pro meu pai Que a Norinha não vai ser Norinha mais O que é que eu vou falar pra minha mãe O que é que eu digo pro meu pai Que a Norinha não vai ser Norinha mais Meu parceiro Lucrécio Lá de Alvinópolis Daqui um dia estamos aí Com fé em Deus Vamos fazer um porrozão O que é que eu vou falar pra minha mãe É verdade, menina É verdade, menina É verdade, menina É verdade, menina Pega subindo Que descendo é contra a mão Vai, vai, vai 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 Hoje eu nem quero lembrar Trabalho de segunda a sexta Faço até hora extra Pra agradar o patrão Hoje eu só quero sair Pra aliviar um pouco da pressão Hoje eu quero é paz Já trabalhei a semana inteira Hoje eu sou saideira Nem adianta me ligar Quero tomar uma gelada Quero forró e moda de viola Se estou Vamos sair pra beber e dançar Só pra comemorar E nem adianta tentar me achar Pois até o meu celular Eu não sei onde está Sexta-feira Eu gosto muito de você 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 Gente, bom demais Obrigado pelo carinho Manda um abraço pro meu amigo João do Brejo Alô João, tamo chegando aí Galera tá assistindo Monsenhor Horta No João do Brejo Daqui um dia estaremos aí com fé em Deus Fazendo aquele bailão Alô Cida Sanz E essa aí vai pra Nicole E agora Requebra, quebra, requebra Quebra, requebra, quebra A mão no pescoço E agora Balança e quica Balança e quica Balança e quica Sacudindo o Brasil todo Daqui um dia tem Aderson Alves DJ Teco Fazendo aquele paredão Só sucesso A ferramenta tá preparada Eu já toquei pancada diferente E o Brasil já aprovou Toquei o quica na latinha Todo mundo já quicou E sucesso não balança Todo mundo balançou E agora é diferente Vou mandando um passinho Vou mandando um passinho Quero ver todo mundo comigo Faz um passinho pra ficar famosinho Faz um passinho pra ficar famosinho Joga pra cima, joga de ladinho Faz um passinho pra ficar famosinho Joga pra frente, joga de ladinho E agora E agora é quebra Quebra, quebra, quebra Quebra, quebra, quebra Quebra, quebra, quebra A mão no pescoço E agora Balança e quica Balança e quica Balança e quica Sacudindo o Brasil todo Eu já toquei pancada diferente E a galera aprovou Toquei o Kika na latinha Todo mundo já quicou Meu sucesso com balança E o Brasil já balançou E agora é diferente Vou lançar no passinho Quero ver todo mundo comigo No passinho pra ficar famosinho Faz o passinho pra ficar famosinho Jogava preto, jogava de latinho Faz o passinho pra ficar famosinho Alô, Zeca Urugu E agora Requebra, quebra, requebra, requebra Quebra, requebra, requebra, requebra O vando, a vanda dançando aí, ó Balança e quica, rebola e quica Balança e quica, rebola e quica Sacudindo o corpo do Olha só, Alves ao vivo em casa Corta pra mim Igual eu havia dito com vocês aí Hoje eu ainda vou tocar, fazer um baile lá no Bar dos Artistas Está aí, ó, a escuta com a gente Alô, todo mundo tá no Bar dos Artistas A galera tá na escuta aí Daqui a pouco, meia-noite, tamo junto lá no Bar dos Artistas Um abraço pra todos vocês aí que curtem o forrozinho do Bar dos Artistas Tá bom? Quem quiser dar moral no Pix pro cantor aí, gente Ó, é só de um a um milhão que vale a intenção Meu amigo Adilson Thiago falou que vai dar moral no Pix aí Esse número que tá na frente aí é telefone Só você ir lá no... Testa a sua chave aí, vê se tá ok Se tá funcionando direitinho a sua chave do Pix Testa ela aí Vai lá e dá moral pro vizinho aqui, tá bom? É Vou mandar uma música aqui que é sucesso nacional aí Do Elias Monkbel Eu não ensaiei essa música, eu não sei ela direito Eu vou mandar só o início dela e já vou pra próxima, tá? Porque eu não tive tempo, na verdade, de ensaia ela direito Mas o inicial dela, eu aprendi E o inicial dela, eu aprendi Pelo menos o início dela, né? Aí depois eu vou tocar outra que eu aprendi direito, tá? Os vinhos tá aí curtindo a gente Todo o Brasil, lá em São Paulo, tem gente curtindo o Adilson Alves A Laura Matos tá lá em Ribeirão das Né Peraí que não é assim não, infeliz Eu acho que é Falou a galera de Constantino Como é que é o... Ah, agora sim Ué, tá errado esse string Tá errado esse string Ah não, é a outra, senhor Essa aqui, ó Essa aqui É o conto de fada que o menino pediu primeiro É isso mesmo, acho que é isso mesmo Ou o teclado tá desafinado ou o cantor tá desafinado Vai pra próxima então, infeliz Você não consegue essa aqui não Vou escutar a produção aqui Bora ver Tudo parecia, mas não era um sonho Tudo era real Quando tanto os seus lábios Giram o mundo Se parece tudo sobrenatural Você existe Eu vou me entregar Numa noite que jamais vai esquecer Você existe Eu vou me entregar E o meu coração vai ser só seu Tempo que eu não sei o que amar Oh, minha linda, bela Já faz muito tempo que eu não sei o que amar Minha doce cinderela Arrocha aí, menina Oh, trem Tudo parecia, mas não era um sonho Tudo era real Quando tanto os seus lábios Giram o mundo Se parece tudo sobrenatural Você existe Eu vou me entregar Uma noite que jamais vai esquecer Você existe E o meu coração vai ser só seu Já faz muito tempo que eu não sei o que amar Oh, minha linda, bela Oh, marrom do borró Aê, arrocha aí João Paiva Bora, velho Minha doce cinderela Já faz muito tempo que eu não sei o que amar Arrocha aí, Edmar Já faz muito tempo que eu não sei o que amar Oh, minha doce cinderela Vai o passinho Vai o passinho Passinho do Orlandinho Estourar Vai Oi Ave Maria Quase não saiu nada Deus me livre Eu falei pra você A que eu sei, eu sei A que eu não sei Eu vou gravar depois Aprendo e toco Gente, o negócio é o seguinte Esse pix da frente Que o menino perguntou ali É telefone É o nome de telefone Pode usar ele aí Use à vontade Sem moderação Um abraço pro Marrom do Forró Tá com a gente mais uma vez Gente, quem não é inscrito no canal Se inscreva E quem já é inscrito Também você pode ativar o sininho das notificações Pra sempre que eu entrar ao vivo Você saber que eu tô aqui Um abraço pro Dilcinho Dias Tá ligado aí Grande parceiro do Facebook Um alô pra galera também A galera que tá lá curtindo O meu grupo de WhatsApp Tem a galera lá do fã clube Anderson Alves Que tá lá curtindo isso A galera sempre tá marcando presença Aí nas lives Tá bom? O meu amigo Um alô pro vereador Manuel Douglas Preto de Mariana Um alô também pro Denis do Cunha Lá de Barralonga Grande vereador também Meu parceiro Deixa eu dar um alô também Pro meu amigo Silvio Produções Lá de Barralonga Agnaldo Lopes Tá com a gente lá em Montenova Tem também aí Grupo Seduzir Fazendo promoção dos namorados Tá? Você vai comprar 20 reais No grupo Seduzir E vai concorrer A uma sexta Do dia dos namorados Ok? É só procurar Grupo Seduzir Nas redes sociais Você vai encontrar no Google Daqui a pouco É o Forrozão ao Rio Vem embora Obrigada Valeu Adilson Falou Cristiano Nascimento Falou que mandou o Pix Lá Obrigado meu amigo Todo mundo junto Um abraço Pra todos vocês Que estão curtindo aí A gente Em toda parte do Brasil Meu amigo Adilson Thiago Tá lá em São Paulo É E alô pra galera Também aí Espírito Santo E da Bahia Que curte Anderson Alves Essa moda aqui Ó Meu amigo alemão Do forró Simbora É sucesso Com certeza Todo mundo balança Oi Fica amor Por favor Não deixe Fica junto Pois contigo Me amar Pois teu ser Tem o sabor Que me atrai Só não é bom Quando você diz Que vai embora Vem bailar Vem dançar Só desculpa Bom demais Ter você Comigo Amor Emigo Se pegar Se abraçar Cheio de beijo Só não é bom Quando você Diz que vai embora Abraza meu parceiro Léo Cavaleiro Grande cantor De Mariana A Luciana Reis Pediu aqui ó Fica na latinha Bora ver Oi E no meio da festa Todo mundo tá bebendo A dança da latinha Todo mundo tá fazendo Olha aqui no meio da festa Todo mundo tá bebendo A dança da latinha Todo mundo tá fazendo E a galera da latinha E a latinha vai no chão Então amassa menina Quica 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 na latinha Quica Alô de cole Dança aí ó Galera lá do João do Brejo Mariana Com o senhor Com o senhor Obrigado meu parceiro Valeu Quica 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 na latinha Agora amassa Na latinha Bora ver E a galera Vem mais uma Que é sucesso Essa aqui É do CD Anderson Simbora Vai Vai Assumiu gostão falar Foi só um beijo teu Assim eu fechar os olhos Sei que eu vou lembrar Foi só um beijo E hoje eu quero sair por aí E não vai ser o cinema Que eu vou te levar Você só vai saber Você só vai saber Quando eu chegar E hoje eu quero sair por aí Não vai ser o camarão Que eu vou te levar Você só vai saber Se o pancadão tocar Quando eu chegar Aí Vai ser tudo O vosso E vai ser na pressão Eu vou fazer do jeito Que você não vai E esse é seu E eu não vou parar Nem se o dia amanhecer Nem se o vida embaçar Eu só quero fazer você lembrar A nossa história E se eu deixar o marco Ah, se eu fechar os olhos Sei que eu vou lembrar De pedaços de histórias Em algum lugar E se você juntar Vai ser um filme De nós dois Assumiu Buscão Palácio E tudo que já viu E se eu fiz E passado Aquele dia Foi só um beijo teu E hoje eu quero sair por aí E não vai ser o camarão Que eu vou te levar Você só vai saber Quando eu chegar E hoje eu quero sair por aí Não vai ser do cinema Que eu vou te levar Você só vai saber Se o pancadão tocar Quando eu chegar E hoje o porrozão Vai ser dentro do busão E vai ser na pressão Eu vou fazer do jeito Que você não vai Me esquecer E eu não vou parar Nem se o dia amanhecer Nem se o vida embaçar Eu só quero fazer Você lembrar Da nossa história Oi Pode entrar de dois em dois Pra não estar tomando Obrigado E a galera Vem com a gente Obrigado meu amigo Reni Vou mandar mais uma Que é sucesso do meu CD Essa aqui As meninas gostam de dançar Então vai Porra Anderson lá Se tá calor Eu só preciso de um bar Pra te encontrar E a nossa parra Não tem hora pra acabar Vamos beber Vamos cantar Vamos dançar Na noite inteira Sem parar Ei, ei Oh, tem Chega mais uma Forró Anderson Alvo, só ouvindo E quem não aguenta Bebe leite É sexta-feira Preciso te encontrar Pra tomar uma gelada E dançaram Corroção Sem ter hora Opa Coração está em chão Eu não consigo esperar Aqui tá quente demais E só tem um lugar E aí Você conhece como eu Se tá calor Eu só preciso de um bar Pra te encontrar A nossa parra Não tem hora pra acabar Vamos beber Vamos cantar Vamos dançar Na noite inteira Sem parar Se tá calor Eu só preciso de um bar Pra te encontrar A nossa parra Não tem hora Pra acabar Vamos beber Vamos cantar Vamos dançar Na noite inteira Sem parar E aí E aí E aí Você vai pra comitiva As lutas Também Lá do Macuto Chama na vó Da Silvana Borges Bora Hoje tem canjiquinha Lá na casa Do DJ Deco Canjiquinha, cachaça E forró E som Passei a semana inteira Tô só pensando em você E já é sexta-feira Preciso te encontrar Pra tomar Uma gelada E dançaram Porração Sem ter hora Pra voltar Coração está em chama E você conhece Como eu Se tá calor Eu só preciso de um bar Pra te encontrar E a nossa parra Não tem hora Pra acabar Vamos beber Vamos cantar Vamos dançar Na noite inteira Sem parar Se tá calor Eu só preciso de um bar Pra te encontrar Um alô pra Mari É É a esposa Do Edmar do Busão Tá lá curtindo a gente Se tá calor Eu só preciso de um bar Pra te encontrar Alô pra Albino Paraíso Tocantins O lugar bom Lugar longe Washington Tamo junto Amiga Bora O nome dele Anderson Alves Vem dançar Forró com nóis Essa aqui ó Eu gravei Exomeno assim Bora Vai E a forró Anderson Alves Para não Menina Bora o chevette Do Cleitinho Do Cleitinho Mulherada Bora molequim Bora Dar uma volta No chevette Do Cleitinho Bora Minha galera Alô Rosânia Nunes Curtiu Anderson Alves Alô Maria das Graças Alô Cintia Luísa Paraná Bora Cleitinho Bora Vai Alô Balbino Paraíso Valeu Já foi Washington Obrigado Meu mano Tem um carro Que é raridade Ele roda bem No barri na cidade E o chevette Red Carro igual a esse É difícil de achar Não é traço O quadro O quadro é atração Por onde passa No chevette Do Cleitinho Todos querem passear Bora galera Bora molequim Bora Dar uma volta No chevette Do Cleitinho Sim Bora lá galera Bora molequim Bora dar uma volta Luciano Reis Aí ó Vai Pode balançar Parabéns pro Vando Que tá fazendo aniversário Hoje Não é carro de playboy É carro de família Tem vidro escuro E até farol de bilha É um poçante Bom metade O vento da região Nem Mustang Nem Ferrari Nem compara ele não Bora minha galera Bora molequim Bora dar uma volta No chevette Do Cleitinho Sim Bora da galera Bora molequim Bora dar uma volta Esse é bom hein Bora minha galera Só no passinho Só no passinho Vai Vai Olha o piseiro Do molequim Do molequim De Bote Nova Chama a galera Da loja Pra dançar Ei Olha o sucesso Não é carro de playboy É carro de família Tem vidro escuro E até farol de milha É um poçante Comentado Nem toda região Nem Mustang Nem Ferrari Bora minha galera Bora molequim Bora dar uma volta No chevette Do Cleitinho Sim Bora lá galera Bora molequim Bora dar uma volta No chevette Do Cleitinho Tô lamando dançando João Tomás Falou pra dançando lá Forrozinho Com a esposa dele Na casa lá Vai curtir Não deixa o mal Vê E a galera E falou Quem não aguenta Bebe leite Beleza Ô produção Tá chegando os Pix aí Gostei de ver A galera tá mais animada Hoje nos Pix aí Fica feliz mesmo Os Pix Chega Começou a chegar aí Gente a chave do Pix Tá na tela aí Talvez tem muito tempo Você não tenha usado Seu Pix Testa aí Vê sua chave Tá funcionando ainda Entra aí Viu Vai ali no Pix Faz um Pix Pro cantor aí É Colabora com essa live Alô Alô pro meu amigo Vladimir Pra Patrícia É Patrícia mesmo Estava viajando Pra Cancun Esse final de semana E agora a Chacha Chegou já Chegou já E tá curtindo Vai Mariana Olha as músicas Dos namorados aí Hoje é dia de balada Vou passar na sua casa Vou te levar para a dança Forró Você vai para a parada Forró Quero ver teu rebalado Num vestidinho rodado Lembrar da gente Quando começou Lembrar de tudo Como começou Foi no parra que tudo começou E foi do jeito que você chegou E foi do jeito que você melhor Eu não sabia mais o que fazer Eu só queria dançar com você E acabei roubando um beijo seu Ela viu Ela viu Ela viu A noite inteira Eu só I love you E até hoje Quando eu te beijo Eu nunca me esqueço Ela viu Ela viu Ela viu A noite inteira Eu só I love you E até hoje Quando eu te beijo Eu nunca me esqueço Como tudo começou Quem não aguenta bebe leite Hoje é dia de balada Vou passar na sua casa Vou te levar para a dança Forró Vou te levar para a dança Forró Quero ver teu rebolado Num vestidinho rodado Lembrar da gente Quando começou Lembrar de tudo Como começou Foi no parra que tudo começou E foi do jeito que você chegou E foi do jeito que você melhor Eu não sabia mais o que fazer E foi do jeito que você melhor Foi ela viu Ela viu Ela viu A noite inteira Eu só I love you E até hoje Quando eu te beijo Eu nunca me esqueço Como tudo começou Foi ela viu Ela viu Ela viu A noite inteira Eu só I love you E até hoje Quando eu te beijo Nunca me esqueço Como tudo começou Alô Alô Dona Maria Prepara o café Manda eu somar Ao vivo Em casa Com essa galera Maravilhosa Opa O seguinte Alô Pipoca Tá curtindo o show aí Ó gente O seguinte Nós vamos fazer essa live Dia 13 Lá em Mariana A live vai ser lá em Mariana Transmitida em Mariana Dia 13 Vai ter a participação Do meu amigo Reginaldo Araújo Anderson Alves Vamos fazer uma dobradinha Anderson Alves e Reginaldo Araújo Essa produção vai ser top No dia 13 Vai ser um dia Depois do dia dos namorados Ok E essa galera Que tá fazendo o Pix aí Essa galera Vai tá participando Do sorteio surpresa Surpresa não Já falei né Vai ser Um sorteio A gente não sabe O que vai ser sorteado Por isso que falei surpresa né Essa galera Que tá fazendo o Pix aí Vai fazer um sorteio No dia dos namorados Não sabem ainda O que vai ser sorteado não Tá Então essa galera do Pix Vai tá concorrendo A esse brinde lá Que nós não sabemos O que é ainda Mas é no dia 13 Na nossa live Que vai ser lá em Mariana De repente A gente consegue Colocar alguns convidados Pra assistir a live Também Tô pensando em uma coisa legal O Bar dos Artistas Estarei lá no Bar dos Artistas À meia-noite Tá No Bar dos Artistas O Elto Baiano Chegou A Josefina Falou que já fez o Pix Pro cantor Obrigado né Obrigado por vocês Ter feito o Pix aí O Pix tá na frente Tá gente É só você clicar aí É a chave É o número do celular Tá Faz aí Dá moral pro véizinho Aqui O Elto Baiano Gente fina Lá do Portal de Ouro Preto O MC John MC John A gente gravou comigo Essa música aqui E a moça E quem pediu A Laura Matos Ela gosta dessa moda aqui Porque é boa Trembante gosta Menor Subir Descer Subir Descer Subir Descer 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 É desse jeito Bora véi Chama na bota seu menino Daqui a pouquinho Uma das suas Silvana Cheguei num baile De cordão no pescoço Cabelo arrepiado E o malo atinou o bolso A novinha me olhou Isso não vai prestar Vou dar uma fritada Depois que a festa acabar Chega aí novinha Não fica Aqui no camarote Você não gasta nada Tem que aprender Subir Descer Subir Descer Subir Descer Subir Descer 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 Chega aí novinha Não fique acanhada Aqui no camarote Você não gasta nada Só tem que aprender Subir Descer Subir Descer Subir Descer Subir Descer 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 Olha só E a galera Tá demais Cheguei num baile De cordão no pescoço Cabelo arrepiado E o malo atinou o bolso A minha meia olhou Isso não vai prestar Vou dar uma fritada Depois que a festa acabar Chega aí novinha Não fique acanhada Aqui no camarote Você não gasta nada Subir Descer Subir Descer Subir Descer Subir Descer Alô Josiane do Carmo Vai Subir Descer Subir Descer Subir Descer 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 Gente o negócio é o seguinte Essa live minha graças a Deus Ela mudou a vida de algumas pessoas Depois eu comecei a fazer essa Live Meu amigo Luciano Reis Que é o molequinho Que dançou Fez a participação No clipe Quem não assistiu o clipe Ainda assiste lá Deixa eu falar pra você Sempre que você assistir o clipe Deixa um like Deixa um comentário Porque o Youtube Ele gosta muito disso Que você vai lá Que você comenta Sempre que você assistir alguma coisa No meu canal Por isso que eu falo Inscreva no canal Deixa o like Ativa o sininho Porque isso aí O Youtube valoriza muito Entendeu? Então Deixa um comentário Faça algum comentário lá Eu gostei que a música Do Chevette e do Cleitinho Teve muitos comentários Então obrigado mesmo Obrigado Cleitinho Por ter emprestado o carro Pra gente fazer A gente fazer essa A gravação do clipe Obrigado Luciano Reis Que participou com a gente aí Obrigado a todos os patrocinadores Alô Lourinho Luciano Reis Falou comigo hoje Anderson Eu arrumbei namorada Através dessa live Agora eu tô namorando Sério aqui Talvez é por isso Que eu não fico direto Na sua live Eu vou assistir a live Eu assisto um pedaço Dou um beijo aqui E tal De vez em quando eu saio Vou namorar e volto Pro sua live Mas eu tô sempre ligado Com você Então ou seja A live fez bem Pro Luciano Reis aí Tá namorando Muzeral Enquanto o som do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Enquanto o som do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Aê, tri Bora Anderson Alves Bora ver Ele tá famoso Luciano Reis A Rô, Anderson Alves Parei, pensei Quasei, travei Será que eu vou passar pra vez Será que eu vou ficar de boa Quando eu vou dar e vendo você ficar com outra pessoa Não vou não Já dispensei a gata que eu tava Eu vim aqui foi pra beber e passar raiva O solteiro na noite Tá batendo muito mais que o grave Enquanto o som do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja E quando o som do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja Cê gasta o seu batom de cereja E a galera vai rio Meu amigo mineiro leão Chegou juntinho com a nós aí Chama na porta Alô, Lourinho Alô, Lourinho Vai arrumar a namorada aí na live Vai Isso, tem que dançar Tem que saber dançar o parzinho do molequinho Aí cê vai arrumar a namorada também Faz igual ele Parei, pensei, fazia, travei Será que eu vou passar a vez Será que eu vou ficar de boa Lindo com outra e vendo você com outra pessoa Não vou não Já dispensei a carta que eu tava Eu vim aqui foi pra beber e o solteiro na noite Cê tá batendo muito mais que o grave Enquanto o som do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Enquanto o som do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja Bora! O nome entelando é só um nome de BH Para o Brasil E a galera já dançou Alô, Vavá! Corta pra mim! Bão demais! Um abraço pro meu amigo Vavá Tá Luciana Reis Pumineiro Leão Passando de Jesus Laura Matos Cíntia Luiz Cíntia Luzia O João Tomás Pois é, ô Lourinho Eu falei pra você o seguinte Cê tem que aprender a dançar o passo do molequinho Aí cê vai conquistar as mulheres Tá? Cê viu lá no Lá no clipe Como é que ele dança bonito Cê não viu ainda, gente? Semana passada eu pedi o pessoal Pra gente chegar a 500 visualizações No meu canal aí A música Chevette do Cleitinho Nós estamos quase com mil já Pedir a você pra assistir o vídeo Mais uma vez Mil Até amanhã Quem topa aí Vai comigo lá Depois que acabar a live Cê vai lá no vídeo Chevette do Cleitinho Assiste mais uma vez Se quiser fazer mais um comentário Fala-me um comentário Pra não bater as mil visualizações Até amanhã Tá? Se você puder Faça aí Se você não puder Faça assim mesmo Tá bom? Meu amigo Vanildo Falou que Faz aniversário dia 12 de junho E se tudo correr bem Se daqui pra lá Tudo correr bem Nós vamos marcar De lá cantar os parabéns dele Obrigado Obrigado mais uma pessoa Fez mais um pix aí também Eu vi ali o escrito ali Eu leito mais Se puder escrever de novo Eu agradeço Mais alguém fez um pix aí Obrigado, gente De coração mesmo Deus abençoe aí Tá? E a galera tá aí O Vanildo ainda tá em isolamento ainda Por isso que ele falou Que se tudo correr bem Dia 12 de junho Nós vamos lá na casa dele Fazer o aniversário dele Tá bom? A música agora que eu vou tocar Gente, que eu já toquei Eu vou tocar de novo Porque chegou a comitiva das Brutas Também amo aí Minha amiga Silvana E dá essa aqui, ó Bora! Oi! Aqui a galera dança demais Obrigado! A Dilson Thiago E o amigo Rondê e Reis Chegou aí também Vai chegando de dois em dois Pra não dar tumulto Bora! Bora, vem! Anderson Alves A pancada do forró Quem não aguenta bebe ler Calça apertada Bota longa A camisa é da radade O chapéu americano E o cavalo é pangalagem Caminhonete E baixar o som Ligando no doce Doia de nós aqui de novo Essa é a moda Dos traiados E gostar de uma fuleira Calcada e forró Amanhecer o dia Gosto de um ramo de saia Esquece que eu sou casado Se você se apaixonar Vou gritar um dia Obrigado! É que nós é calvói O jeito é imóvel O beijo é mais gostoso O sistema é diferente É que nós é calvói A pegada é mais quente A mulher que não gostar É doido, é doido Do Edmar Burba Edmar do Busão Ela que fez aí O PIX Tá de Marilândia Obrigado! Um abraço a todos vocês Pelo carinho Vamos que vamos que Alô Zeca Urubu Manda a música Que a vida é hoje Quem pediu foi a cita de Jesus Simbora vai Pega subindo Que descenda É contra a mão Luciano Reis O cara mais apaixonado aí Da Laje Do Cedro De Ponte Nova Olha só uma vez Chegou o dia Está na hora A festa vai começar E o teu sorriso É o que me importa Vem pra cá Vem dançar E o tempo voa E não dispara E o que passou Passou Não volta mais E não há tempo Pra esperar Pra que parar Pra pensar E a vida é hoje Não deixe nada Pra depois Hoje eu só quero te ver dançar Comemorar a vida O nome dele é hoje No nome dele é hoje No nome dele é hoje Só você pode decidir qual caminho você vai seguir Seu destino Hoje eu só quero te ver dançar Com forrosa de Anderson Alves Hoje eu só quero te ver dançar Vou memorar a vida Gisele Cunha acabou de chegar aí A Ângela Rosa, boa noite A Desson Vaz Vida é hoje, te aproveita Ê Ê, trem Gente, essa live de hoje Eu tenho um oferecimento Da Dami Modas Do Manuel Douglas Preto do Mercado Lá de Mariana E também do Grupo Seduzir Olha só, eu falei no início Pra quem não pegou isso aqui Grupo Seduzir tá com a promoção seguinte Você vai procurar o Grupo Seduzir nas redes sociais No Instagram, no Google, no Facebook Vai comprar algum produto do Grupo Seduzir Do valor de R$20,00 O valor mínimo de R$20,00 Qualquer produto que você comprar de R$20,00 acima Você vai estar concorrendo a uma linda cesta Pro dia dos namorados O Grupo Seduzir é o seguinte Quando você compra esse produto Você ganha um número E aí você está concorrendo Automaticamente a essa linda cesta Qualquer lugar do Brasil que você tiver Ele vai enviar pra você essa cesta Então eu estou acompanhando esse trabalho Do Grupo Seduzir É excelente O melhor sex shop que tem é Grupo Seduzir E pro dia dos namorados Então fica fácil de entender, né? Então compra algum produto do Grupo Seduzir No valor de R$20,00 pra cima E vai ser sorteado no dia dos namorados Obrigado, Ronei Obrigado a todos vocês E do Grupo Seduzir Simba! Essa música aqui é boa demais A outra Vão demais O Anderson Alves A pancada do forró Vai se apaixonar Saudade do baile Da saudade de Ponte Nova Quero o seu amor agora Não há saudade depois Seus carinhos pela vida fora Antes que o fim Pare entre nós dois Quero sua companhia Alinhada na mesma direção É certo que é um certo dia A vida nos separe Sem avisar De alguma estação Quero flores em vida Teu sorriso Teu sorriso Para iluminar As vagas de despedida Não estarei por perto Para enxugar Eu quero vir e ver a vida Quero flores em vida Polidas nos adindo amor E é do nosso amor E é do nosso amor Obrigado, Rosânia Obrigado, Rosânia Vamos colocar nossa live Em um sorteio De uma massagem Terapêutica relaxante O dia dos namorados Rosânia Nunes Chama na bota Chama na bota Seu menino Vamos também Gente Quero agradecer imensamente Cada um de vocês Que entra nas minhas lives Sempre Está marcando aquela Pretários Eu fico muito feliz De você abrir esse espaço Para eu entrar aí na sua casa E muita gente Gosta Dança Se diverte Espera esse momento Eu senti falta Que hoje produção Da Mércia E da Glaucia Que não entraram na live Hoje não, né? Oi? Estão sempre aí Depois a gente vai Encontrar em contato Para saber se está tudo bem lá, né? Gente, obrigado mesmo A família vai aumentando A cada dia Graças a Deus Vocês vão chegando E as pessoas Que vêm para a nossa live Graças a Deus Elas não saem Elas vêm Se inscreve no canal Entra na live E fica até o finalzinho Quero agradecer mesmo a vocês, tá? Vou fazer minha saideira, tá? E Estamos De volta daqui uns dias Eu vou marcar mais live Nós temos que fazer live Para essa galera Gosto muito de vocês Fico feliz que vocês Estão curtindo nosso som aí Para onde Para onde a gente passa Tem gente comentando O Chevette do Cleitinho É sucesso e tal E eu fico muito feliz No clipe que a gente fez Com muito carinho Teve a participação Do Luciano Reis Minha produção Trabalhou bastante Para ficar legal E ficou bom mesmo Então quem não viu ainda O clipe Chevette do Cleitinho Entra aí Depois que acabar a live Assiste de novo Faz um comentário Para fortalecer Vamos chegar a mil visualizações Até amanhã Será que a gente consegue? Entra lá Viu? Eu achei Então tá fácil De a gente chegar Só sem assistir mais uma vez Deixar um like Alguma coisinha Um comentário Fortalece muito o canal Tá bom gente? E dia 28 Vai ter aí a live Do Flávio Júnior Meu amigo João Paiva Pediu para anunciar aí Viu? É Flávio Júnior No canal do YouTube dele aí Tia 28 Obrigado João Paiva Qual música que é? Ó Meu amigo Teco Pediu para eu colocar Mais uma música No repertório Tá Feliz aniversário Amor E tal E vou escutar essa aí Depois E vou aprender Tá bom? Obrigado gente Que Deus nos abençoe E continue nos motivando A fazer coisas novas Chocorãs Simbora vai Obrigado gente Quem não aguenta Bebe leite Forró Anderson Alves Bora mulherada Bora molequinha Bora dar uma volta No chevete do pleitinho Bora lá galera Bora molequinha Bora dar uma volta No chevete do pleitinho Vai Ô lugar Anderson Alves Meu mano tem um carro Que é raridade Ele roda bem No barri na cidade Eu estou forte Carro igual a esse É difícil de achar Não é tração Quatro por quatro É atração Por onde passa Chevete do pleitinho Todos querem passear Bora minha galera Bora molequinha Bora dar uma volta No chevete do pleitinho Simbora minha galera Bora molequinha Bora dar uma volta No chevete do pleitinho Simbora Obrigado Obrigado meu amigo DJ Teco Obrigado Angela Rosa Obrigado Sandra de Jesus Não é carro de playboy Carro de família Tem vinho escuro E até farol de milho É um passante comentado Em toda região Nem Mustang Nem Ferrari Nem compara ele não Bora minha galera Bora molequinha Bora dar uma volta No chevete do pleitinho Simbora minha galera Bora molequinha Bora dar uma volta No chevete do pleitinho Simbora minha galera Bora molequinha Bora dar uma volta No chevete do pleitinho Simbora minha galera Bora molequinha Bora dar uma volta No chevete do pleitinho Obrigado Sione Carmaria José Luciana Reis Solange Lopes Obrigado a você aí Que fez o nosso pix Valeu parceiro Adilson Thiago Alegria sempre Tamo junto Deus abençoe Fiquem na paz Fiquem com Deus Brevemente estaremos de volta Com a pancada do forró Obrigado produção Você conclui pra nós E produção Parei por aqui Obrigado gente Fiquem na paz Valeu Partiu Bar dos Artistas O que é 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 o que E a galera vai chegar de dois em dois No Chevette Rete do Pleitinho, bora véi Meu mano tem um carro que é raridade Ele roda bem no barra e na cidade E eu estou falando é que o Chevette Rete Carro igual a esse é difícil de ar Por patria, atração por onde passa No Chevette do Pleitinho, todos querem passear Bora galera, bora molequim Bora dar uma volta no Chevette do Pleitinho Simbora mulherada, bora molequim Bora dar uma volta no Chevette do Pleitinho Simbora minha galera, bora molequim Bora dar uma volta no Chevette do Pleitinho Simbora mulherada, bora molequim Bora dar uma volta no Chevette do Pleitinho